Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme ocasião. Como eu prometi para vocês, eu vou falar sobre a espingarda Rossi Pombo. Só que essa daqui é um pouquinho melhor que a Pombo, só que é uma raridade. E me falaram também para falar sobre a Rossi que tem o gatilho branco. Essa é a tal também. Então eu vou apresentar essa arma aqui e depois eu vou contar a história de como é que ela apareceu na minha mão. Então essa aqui é uma combination, ela é 36 ou 410 Magnum e 22LR, Long Rifle. Ela tem um seletor aqui, aqui para cima ela atira o 22, aqui para baixo ela atira o 36. Ela tem alça e massa de mira, que é uma precisão absoluta. E essa mira aqui, eu levei um dos melhores miras do Brasil para fazê-la em fibra ótica. Então eu guardei o original e coloquei, mas ficou super original, porque isso aqui é para a gente poder enxergar melhor durante o dia. E essa arma aqui, ela tem o suível, Uncle Michael, olha como é que sai a bandoleira. Olha que praticidade para tirar isso aqui. Então está em uma espera, por exemplo, você quer tirar, ela está, beleza. Vou desmontar, para vocês verem, é a telinha dela, madeira de embuia. Olha como funciona o sistema. O de cima é a agulha do 22, o percussor, o seletor de baixo, o 36. Ela é toda bordada, tem as iniciais do empresário que mandou fazer na época. O registro dela, o primeiro registro dela foi feito em 1965. Bom, então vamos falar sobre essa arma aqui. Quando, na década de 60, quando a Rossi começou a fabricar esse tipo de arma, eles fizeram poucas. Eu mesmo, eu só conheço três. Uma que eu vi num armeiro, que foi para fazer um conserto que a mola estava fraca. De um juiz de direito, aposentado. E essa daqui. Então, assim, são armas difíceis de achar. Foram fabricadas poucas unidades. E essa arma aqui, depois eu vou falar da numeração dela. Esse cano do 22, segundo os entendidos aí, dizem que como a Rossi só fabricava revólver, cano raiado naquela época, esse cano, eles compraram da Juskwarna, sueca. E eles faziam esse cano, então eles compraram e fizeram esse combo, né? Que ele é 36 e 22. E essa arma, pode ver aqui, ela é soldada a prata. Aquela solda amarela. E essa arma não é com estanho, não. Pode fazer inúmeras oxidações, ó. Que ela não solta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história dessa arma. Há uns anos atrás, um amigo meu muito chegado falou, Ricardo, você que gosta de arma e tal, eu tenho um amigo lá que me falou que tem um colecionador se desfazendo de umas peças. Ele deve ter umas 600 e poucas armas. Todas registradas, tá? Um grande colecionador. Aí eu falei, ah, vamos lá ver, né? Então, fomos pra São Paulo pra ver essa coleção lá. Falei, se tiver alguma coisa que eu possa comprar e tal, se meu bolso tiver condições, eu posso até comprar alguma coisa. Aí nós fomos lá. Chegamos lá. Esse colecionador, não vou nem citar nomes, mas quem vê a conversa aqui vai saber quem eu tô falando. Ele era um empresário, armênio, e bilionário. E ele mandava fazer armas no mundo inteiro. Na Ferlac, na Áustria, na Beretta, na Holland-Holland. Tinha coleção de Holland-Holland, de rifles, doble rifles, rifles bolt action. Caçava muito na África. Tinha, assim, um triplex. Tem até hoje, né? A família que tem a parte do meio, é onde ficavam as armas. Aí tinha a cobertura e a parte de baixo que eles moravam, né? Então, ali tinha muitas cabeças de animais africanos empalhados. Era bonito de ver. Era como se fosse um museu. E essas armas ficavam todas na parede. Todas lá, cada uma com seu registrinho pendurado aqui. O registro antigo de quando elas foram registradas. E já os crafes modernos. Bom, chegamos lá. Eu olhei lá as armas. Tinha muita arma nacional que esse empresário mandou fazer. E era o pai. Depois ele morreu. Ficou para o filho, que gostava de caçar, gostava de arma, gostava de coleção. E o filho morreu. Ficou o neto, com quarenta e poucos anos. Aí nós chegamos lá. Perguntei para o neto, né? Que era o dono do acervo. Falei, você não gosta de arma? Falei, não, não gosto de arma. Falei, moto. Também não, eu gosto de carro. Tinha coleção de carro, tinha Ferrari, Bugatti. Tinha um monte de carros lá, tudo exóticos mesmo, né? E ele falou, eu vou vender essas armas aqui, porque eu não curto. Meu pai gostava, tal. E perdeu a graça. Aí, muito bem. Eu dei uma procurada lá. E esse amigo que foi comigo, ele achou uma Puma. E essa Puma, quando nós fomos ver, ela era número um. A primeira Puma fabricada no Brasil. Aí ele já apartou a Puma. Falei, nossa, essa arma eu até gostaria de comprar, porque é uma arma que tem história, né? É a número um, né? Aí fomos procurando lá. Eu apartei quatro armas para mim, né? Todas armas longas. Porque as armas esportivas, tipo assim, aquelas Walters de competição, carabinas 22, Glock, Smith & Wesson. A maioria da Puma já tinha comprado. Então, ali ficou mais cartucheiras, rifles, espingardas combinadas, né? Eu comprei uma outra combinada, Ferlac, também muito bonita. E aí eu olhei na parede lá, eu olhei essa espingardinha e falei, nossa, isso aqui é uma combination, né? Aí eu olhei e falei, nossa, Rossi. Quando eu fui olhar o número dela, olha o número dessa arma. B001, olha aí. Essa é a número um, feita no Brasil. Isso aqui é uma raridade. E ela é bordada e tem as iniciais aqui, ó. MK. E nunca tinha dado um tiro. Nunca tinha dado um tiro. Aqui, ó. Toda bordada à mão, feito naquela época, sabe? Que a Rossi fazia umas coisas diferentes. Aí, muito bem, comprei a arma e dei para o meu filho. Esse aqui, Vossfilma. Aí ele pegou e registrou o nome dele e tal, e trouxe a arma. Fomos atirar com ela. Uma precisão absoluta. Se atira com o cano de 22, ela acerta uma moedinha. Aí você atira com o 36 em cima também. É uma arma muito calibrada. Porque tem combinations que, às vezes, o cano de bala, ele atira para um lado e o de cartucho atira para outro. Então, fica esquisito. Só que não. Onde atira um cano, atira outro. Muito bem feita. Então, é uma arma, assim, que é ímpar. Eu tenho no grupo aí, no YouTube aí, no canal, tem aparecendo ela. E algumas pessoas me pediram para eu falar alguma coisa sobre essa arma, né? Então, hoje eu trouxe ela aqui, ó. Olha a soleirinha original, olha. Da Rossi. Não tem detalhes, está vendo? Olha. Tudo certinho. Arma original. A única coisa que eu modifiquei, eu coloquei esse ponto vermelho, que é uma fibra ótica. Muito bem feita. Acho que foi até mais bonito do que o original. E o original está guardado. E ela está com a calibragem fora de série. Então, essa é a história da Combination 22 e 36 combinada. Está aqui, olha. Olha a inscrição dela aqui em cima. Então, olha. Quem queria saber sobre a Rossi. Aquela Rossi Pomba também, que todo mundo quer saber. Ela é... Seria a cópia dessa arma aqui. Só que, em vez de ela ter dois percussores, ela tem um só. É o mesmo sistema de cão. E uma arma também, assim... Uma arma barata. Uma arma que tem muita no Brasil. E funciona muito bem. É um tratorzinho também, sabe? Agora, essa daqui, ela é... Tipo se fosse uma Rossi Pomba. Mas ela tem também o cano de 22. E o extrator dela, o de cima, ele é de mola. O de 22 é de mola. O de baixo, ele é mecânico. Então, está aqui, olha. O caninho dela, olha. Sempre a arma está descarregada. Estamos em lugar seguro. Para a plataforma do YouTube. E essa é a história da Combination 22 e 36 Rossi.